sociais. E diante aí de toda essa tensão, Jair Bolsonaro tomou uma decisão, sepultar a relação com Pablo Marçal e foi para o ataque, afirmou o seguinte, falta caráter a ele. Em entrevista exclusiva, a coluna do jornalista Paulo Capelli, Bolsonaro fez duras críticas a Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas, falta caráter ao Marçal. Ele me esculhambava até perto da eleição de 2022. Dizia que a diferença entre Lula e eu se resumia a um dedo e me chamou de quadrilheiro poucas semanas depois, quando não pôde ser candidato à presidência da República, mudou de lado na reta final da campanha. Isso é falta de caráter, afirmou o ex-presidente da República, que continuou. Recentemente eu recebi o Pablo Marçal, tivemos uma conversa reservada e cordial. Entreguei uma medalha, né? Aquela famosa medalha, né? Do embrochava, incomível, dos três is. A ele, duas horas depois dessa reunião, ele espalhou que eu não apoiaria o Ricardo Nunes. Eu reafirmo que apoio o Nunes e não tenho nenhum compromisso com o Marçal. Prosseguiu o ex-presidente da República. Ele continua, abre aspas, ele deu um pix pra quem? A Polícia Federal revirou a lista de doadores e não tem nenhum pix dele na minha conta, naquela arrecadação feita em 2022. Se ele doou para o partido, o problema é dele. Ao menos ele doou para um candidato honesto, destacou o ex-presidente Jair Bolsonaro. O jornalista do Metrópolis informou que enquanto conversava com a coluna, Bolsonaro recebeu uma atualização do PL, abre aspas, o partido acabou de me informar que o Marçal doou 160 mil em 2022, disse, ao todo foram três repasses, 100 mil, 50 mil e 10 mil reais. Então tá aí esse volume, não sei se Jair Bolsonaro vai devolver, pelo que a gente observou aí, acho que não, né? Ele afirma, não, a doação foi para o partido, não tenho nada a ver com isso, lavou as mãos, então é bom Pablo Marçal não contar aí com esses recursos, com